Olá, eu sou o André Moraes, analista de investimentos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre dividendos. Na verdade, sobre se vale a pena receber dividendos pensando no curto prazo. Bom, é importante desde já frisar curto prazo, tá? Porque eu vou falar não é pro investidor, é pro trader, fechado? Bom, mas antes deixa eu te pedir, se gostar do conteúdo, dá um like no vídeo, se gostar do canal, se inscreva e ative o sininho pra que, enfim, toda vez que eu tiver um conteúdo novo, você seja avisado em primeira mão, fechado? Então vamos lá. Eu não tô falando pra quem faz buy and hold, ou pra quem tem investimentos no longo prazo, claro, eu sei que o dividendo, o provento, o juros só por capital próprio é muito importante pra quem tem esse tipo de investimento, né? Então você aposta numa empresa, que essa empresa vai lucrar, vira acionista dessa empresa e de tempos em tempos recebe parte do lucro que a empresa teve na sua conta, isso é ótimo, tá? Isso é investimento. Eu tô falando pro trader, o cara do curto prazo. E por que eu tô falando isso? Porque hoje, especificamente, a ITSA vai pagar um bom dividendo, R$1,80 por ação. E muita gente, mais muita gente, veio me perguntar se valia a pena comprar ITSA hoje pra vender amanhã e receber os dividendos. Ou seja, essas pessoas acham que você vai receber R$1,80 de dividendo na sua conta e não vai ter nenhum efeito sobre o valor da ação. Ou seja, essas pessoas estão enganadas, né? E eu fiz até um PowerPoint pra exemplificar o que acontece. Então, deixa eu apresentar pra vocês. Fechado? Então, digamos o seguinte, pra ficar fácil a conta, né? Que determinada ação que hoje vai fechar R$10,00, né? Vai ficar ex-proventos, né? O provento pode ser ou dividendo, ou juros sobre capital próprio, enfim. Podem ser várias coisas. Mas pra ficar mais fácil, digamos que essa ação vai pragar R$1,00 de dividendo, né? Então, como é o dia que ela fica ex-dividendo, tá? Se você dormir comprado com ela hoje, você comprou R$10,00, no fechamento do dia você vai receber em conta, numa data futura, pode ser daqui uma semana, um mês, três meses, enfim. R$1,00 de dividendo. Então, tem muita gente que faz a conta. R$10,00 mais R$1,00, eu vou ficar com R$11,00. Eu vou comprar por R$10,00 e vou ficar com R$11,00. Mas, cara, amanhã, quer dizer, no dia seguinte que a ação ficou ex-x, o valor pago do dividendo é descontado no preço da ação. Então, se não tiver gap entre fechamento e abertura, essa ação vai abrir a R$9,00. Ou seja, R$9,00 mais R$1,00 é igual a R$10,00. Então, na teoria, R$10,00 mais R$1,00 é igual a R$11,00. Você ganharia R$1,00, né? Mas é uma teoria que não funciona, até porque no mercado de ações não existe lanche grátis, tá certo? Na prática, R$9,00 mais R$1,00 é igual a R$10,00. Então, isso até seria um jogo de soma zero, mas não é. Por quê? Se você comprar ITSA hoje, para vender amanhã, você vai pagar R$10,00 e vai receber R$1,00 mais R$9,00 é igual a R$10,00. Mas vai pagar emolumento sobre o volume operado. Se tiver uma corretora que cobre corretagem, vai pagar corretagem também. Então, isso vira um jogo de soma negativa, tá? E é bom estar falando isso para vocês. Muita gente que está chegando entende que isso é uma oportunidade, quando na verdade não é, é uma coisa ruim, tá? Então, é importante aprender isso. Enfim, não tem mágica, não tem lanche grátis, não tem essa oportunidade, tá? No curto prazo, o fato de a ação pagar ou não dividendo não muda nada. Na verdade, até atrapalha, né? Você acaba... O teu extrato daquele dia ou daquela semana acaba virando uma salada, perfeito? Então, o dividendo por curto prazo não traz nenhum tipo de benefício. E repetindo, pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando longo prazo. Isso aqui é outra história, fechado? Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim no começo, né? Eu também achei que existia uma oportunidade ali e acabei que, com o tempo, descobri que não havia, tá? Espero ter ajudado você que está dando o primeiro passo a entender que isso, enfim, não vai te dar retorno, infelizmente, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!